Fala aí galerinha que curte o canal, meu nome é Eduardo do canal Edu Dicas e Gameplay Quem acompanha o canal sabe que eu tô um pouco sumido aqui da telinha do PC, né? Tô fazendo alguns shorts, alguns vídeos assim, mais aleatórios Porém dentro do conteúdo aí que eu mexo, que é informática, dicas, né? Num contexto geral aí que o canal sempre fez, né? A gente mexe com programas, a gente mexe com várias outras coisas, tá? E os últimos vídeos que eu trouxe foi relacionado à instalação de câmera de vídeo De TV, né? Interfone, campainha, essas coisas, tá? São coisas que eu também mexo e eu quis trazer aqui pra vocês É conteúdo pro canal, eu tava um pouco sem tempo Então trouxe coisas dentro do que eu estava mexendo no momento, tá? A partir de hoje, né? Vou voltar a trazer os vídeos com um pouco mais de frequência, tá? Não vou prometer vídeo pra vocês diariamente, tá? Eu sempre trouxe vídeos explorados porque em alguns momentos eu tô mais tranquilo Em outros eu tô mais corrido, né? De serviço, de trabalho e coisas mesmo da vida Então vou estar trazendo mais vídeos pra vocês, obviamente, né? Porém não vou prometer ser vídeos diários, tá? Hoje chegou aqui meu microfone, já fiz aqui alguns testes, já dei uma configurada Se o áudio não estiver muito bacana, vocês deixem aí nos comentários Eu peço a vocês que assim eu posso estar melhorando pra um próximo vídeo, beleza? E basicamente é isso aí, galerinha Nesse vídeo eu vou estar falando aí pra vocês Vou estar ensinando a vocês aí a estar baixando, instalando, tá? E fazendo aí algumas configurações no programa Audacity, tá? Se a pronúncia não estiver certa, me perdoem Os pessoal sabem aí que minha pronúncia não é muito bacana É... Que ele nada mais é que um editor e gravador de áudio, tá? Então você vai conseguir trazer um áudio seu de algum determinado lugar Ou de um vídeo que você gravou como esse vídeo que eu tô fazendo aqui Você vai conseguir jogar esse áudio lá no programa, tá? E editar ele, beleza? Como você também vai poder gravar pelo programa E jogar aí no seu editor de vídeos Que tá utilizando aquele áudio editado, tá? Então ele é muito versátil E o melhor de tudo, ele é grátis E é um excelente programa, beleza? E eu vou estar ensinando aí pra vocês nesse vídeo Bom, não tem muito segredo, né? Primeira coisa que vocês vão fazer É entrar aí no canal Edu Dicas e Gameplay E dar uma moral pro amigo aqui, né? Depois disso, tá? Nós vamos entrar aqui no navegadorzinho E vamos pesquisar aí, né? A UDA City Já tá até ali, ó A UDA City Beleza? E a gente pode estar traduzindo aqui pra português, tá, galera? Com o próprio tradutor aí do navegador de vocês, tá? A UDA City é o aplicativo de edição e gravação de áudio mais popular do mundo Simplesmente isso Aí a gente vai vir aqui E baixar o UDA City 3.4.2 Quando você estiver vendo esse vídeo já pode estar aí alguma versão superior Mas o procedimento dificilmente muda, tá, ok? Só atualizam ferramentas dentro do programa Normalmente é isso Então a gente vai botar aqui pra eu estar baixando O meu aqui Eu vou estar iniciando o download E vou estar abrindo ele aqui Você pode estar salvando ele em qualquer lugar que você quiser, tá, galera? Eu vou estar dando dois cliques aqui nele, tá? Deixa eu minimizar aqui Eu poderia até estar colocando ele na área de trabalho Eu tenho dois, ó Poderia estar colocando ele na área de trabalho Mas vou executar ele daqui mesmo Você dá dois cliques nele Ficou com a telinha preta aí Acredito pra vocês Porque ele pediu permissão de admin Posso já estar minimizando aqui Ele já vem aqui pra português brasileiro, né? No caso, né? Você dá um ok Você dá um avançar Você dá um outro avançar Aqui é o local da instalação Eu recomendo sempre deixar o padrão mesmo Você dá um avançar Aqui é pra criar um atalho na área de trabalho Eu gosto que os atalhos aí de programas e emuladores E algumas coisas que fiquem na área de trabalho Coisa que eu uso mais, né? Não é tudo que fica, mas Os que eu mais utilizo eu deixo aqui Show de bola E eu vou botar pra instalar É bem rapidinho, tá? Show de bola Aqui ele te dá uma, né? Te fala aqui rapidinho Que instalou e deixa marcado pra iniciar o Audacity Caso você queira que ele já reinicie logo Eu sempre tiro e boto pra concluir Mas isso aí é de vocês Tá? Já deixei até um audiozinho aqui, tá, galera? Um audiozinho aqui Sem direitos autorais Do YouTube mesmo, tá? Lá do painel do criador do YouTube Áudios sem direitos autorais Pra gente poder estar utilizando aqui nesse vídeo Aí eu vou vir aqui Vou dar dois cliques aqui no programa também Tá? Ele não pede pra ser aberto como admin Tá? Aqui você bota Se você não quiser mais que isso aqui seja exibido pra você Você clica aqui e dá um ok Ele não vai pedir pra você logar, fazer nada O programa tá aí Como eu disse Ele serve também pra você tá É... Gravando, né? Então a gente tem que tá configurando ele Pra que a gente possa tá fazendo essa nossa gravação Então a gente vai vir aqui em áudio Vai vir aqui em dispositivo de reprodução Tá? O dispositivo de reprodução É o que a gente escuta Tá? No caso aqui eu tô utilizando esse headset aqui Beleza? Então eu vou tá colocando aí É... O... Os headsets aqui Ahm... Alto-falante FIFIN E aqui eu vou vir em configurações de áudio Dispositivo de gravação E vou deixar aqui no microfone FIFIN Show de bola Basicamente Aqui a gente só vai fazer isso Ok? Ahm... Então eu vou gravar um pequeno áudio aqui Tá, galera? Pra utilizar junto daquele... Daquele... Daquele toque lá Que eu... Que eu fiz o download aí Do painel do... Do criador do YouTube Então vamos vir aqui em gravar Cada coisa que você clicar aqui Tá? Ele vai te dizer o que significa, né? Aqui é pausar Tá? Aqui é reproduzir Aqui é parar Beleza? Aqui é ir para o início Aqui é ir... No caso é avançar E por aí vai, né? Beleza? Ele vai te dizer aqui Então vamos aqui Apertar aqui pra gravar Fala aí, galerinha Que curte o canal Meu nome é Eduardo Do canal Edu Digas Gameplay E nesse vídeo eu vou tá ensinando a vocês aí A estarem baixando Instalando E configurando O Aldacit Que é o nosso Editor de áudios Quando você clicar aqui Em... Em... Em aqui... Parar Ele vai parar já O seu áudio, tá? Você clica aqui em parar E ele já vai ter parado o seu áudio Você já vai ter criado o seu áudio Se você quiser escutar o seu áudio Você vem aqui e dá um play Fala aí, galerinha Que curte o canal Meu nome é Eduardo Do canal Edu Digas Gameplay E nesse vídeo eu vou tá ensinando a vocês aí A estarem baixando Instalando E configurando O Aldacit Que é o nosso Editor de áudios Beleza? Dei pausa aqui E agora eu vou tá ensinando aqui Vocês a utilizarem aqui Uma ferramenta Que a gente mais vai utilizar mesmo Nesse programa Que é a ferramenta de seleção Tá, galera? A ferramenta de seleção Você clica aqui nela Tá, e você seleciona Da onde a onde Você quer É... Remover, né? Então eu vou selecionar daqui Até o final Desse áudio aqui Beleza? E vou apertar Delete Se eu quisesse É... Ah, poxa Não era pra ter deletado isso Aí você vai apertar aí É... No caso O Ctrl Z E ele vai retornar Mas no meu caso De fato eu quero deletar Esse pedaço aqui Agora A gente vai tá também aqui Mexendo nas ferramentas Aqui de zoom, né? Aqui a gente aumenta Aqui a... O nosso... A nossa seleção aqui, né? Aqui a gente pode tá Abaixando Diminuindo, né? Esse tamanho dessa seleção E por aí vai Beleza? Tem bastante coisa Vou tá trazendo o básico Aqui que já vai tá Ajudando bastante aí A vocês aí Vocês estão iniciando A mexer com a ferramenta Beleza? Bom Ah... Outra coisa que a gente pode tá Fazendo aqui, tá? É caso a gente queira Utilizar mais de um... De um canal, né? Por assim dizer É... Mais de uma faixa Né? Isso aqui é uma faixa, né? Essa aqui é a minha faixa de áudio Que eu gravei Agora se eu quiser Utilizar mais uma faixa Juntamente Por exemplo Deixar uma música De fundo Eu também consigo, tá? É só eu vir aqui Em arquivo Tá? E eu não vou abrir Um novo arquivo Tá? Eu tenho que botar aqui Pra importar Tá? Aí eu vou importar o que? Vou importar um áudio Aí eu vou buscar aqui Onde tá esse meu áudio Esse áudio tá na Minha área de trabalho Eu venho aqui já Pra facilitar, né? O que a gente tá Tá procurando aqui E eu já coloco aqui O modelo, né? Que é arquivo MP3 Que aí eu vou achar Com mais facilidade Beleza? Show de bola Vou botar aqui Pra abrir Tá? E ele vai importar Porque eu tenho que importar Porque se eu botar Pra abrir Como eu disse Ele vai abrir Um novo projeto E não vai É... Unificar A esse meu projeto Já existente aqui Tá? Como vocês podem ver A música Ela tem vários pontos Mais estourados, né? Ela tá bem mais alta Do que o áudio Que eu gravei Aqui com vocês Então Pra isso aqui ficar Melhor Nós temos algumas maneiras De tá mexendo Tá? Então a gente pode Tá vindo aqui É... No caso, né? E clicando aqui No áudio Que a gente quer Vindo aqui Em efeitos Tá? Vindo aqui Em volume E compressão Vim aqui Em normalizar Tá? E eu posso tá Visualizando Pra ver como que ficou isso, né? Fala aí galerinha Que curte o canal Meu nome é Eduardo Do canal EduDigasGameplay E nesse vídeo Beleza? Show de bola E aí eu aplicaria Eu veria se tava bom Se não tá E ia mexendo aqui Até ficar no ponto Que eu Goste, né? No caso Show de bola É... Poderia também Tá fazendo Essa mesma coisa No de baixo Tá? Na faixa de baixo Porém eu quero que Essa faixa de baixo Na verdade Ela fique mais baixa, né? De fato Do que o meu áudio Porque eu não quero que A música sobreponha O meu áudio Eu quero que vocês me escutem Então A música de fundo Ela sempre vai ter que tá Mais baixa Então A gente pode tá vindo aqui Na ferramenta de efeitos Volume e compressão E utilizar Aqui é O normalizar Ou a ferramenta Amplificar Tá? E aí a gente pode tá fazendo isso De forma manual Poderia tá aqui ó Reduzindo Tá? Reduzindo aqui E ver Como que fica Tá? Eu vou reduzindo E vejo Como que Isso tá ficando Tá? Então Acho que Aqui um Menos 15 Não Menos 15 Ainda ficou um pouco alto Então Menos 18 Acho que ficou bom Tá? Acho que ficou bom Posso parar E se eu quiser Eu posso tá Aplicando Ela aqui Ok? Beleza Se eu quiser aumentar mais Eu vou lá e aumento Aí aqui eu escuto Fala aí galerinha Que curte o canal Meu nome é Eduardo Do canal Edu Diggs Gameplay E nesse vídeo Eu vou tá ensinando A vocês aí A estarem baixando Beleza? Então E também tem Mais uma opção Tá? De tá fazendo isso daqui Tá? É Que é A envelope Envelope Tá? A gente pode tá clicando aqui Ó Em ferramenta de envelope Clicar Tá? Nela Clicar nela E tá fazendo esse processo manualmente A gente vai tá diminuindo Ou aumentando manualmente Tá? Como eu já fiz aqui A A redução Eu vou apertar Ctrl Z Né? Pra voltar A como estava E agora sim Eu vou utilizar aqui A ferramenta de envelope Tá? E eu vou Deixando do jeito Que eu quiser Tá? Eu posso tá Diminuindo do jeito Que eu quiser Tá? Lembrando galera Um exemplo Se eu escolhi esse ponto Pra baixar Quando eu soltar Aqui o botãozinho Aqui Eu tenho que voltar No mesmo ponto Pra É Continuar Ou abaixando Ou aumentando O volume Porque Se eu escolher Um outro ponto Ele vai Fazer um efeito Aqui, né? Ele vai fazer um efeito E não é isso Que a gente quer Então a gente tem que Ir no mesmo ponto Tá? Então eu vou tá Deixando o áudio Mais ou menos Assim Ele vai ficar Mais baixo Do que a minha voz Tá? E eu vou fazer Um teste aqui Vamos ver aqui Como é que fica Fala aí galerinha Que curte o canal Meu nome é Eduardo Do canal Edu Dicas Gameplay E nesse vídeo Eu vou tá ensinando A você Acho que ficou ainda Um pouco alto Vamos ver aqui De novo Tá? Apertei o CTRL Z E eu vou deixar Mais ou menos Assim, tá? Beleza Então aqui Eu já posso voltar Pra minha ferramenta De seleção Ele muda, tá? Eu não consigo mais editar Com a outra ferramenta Não sei se eu coloque Pra ela Beleza? Então eu vou dar Um play Mas calma aí Que eu vou dar Um play aqui Do início, né? No caso Fala aí galerinha Que curte o canal Meu nome é Eduardo Do canal Edu Dicas Gameplay E nesse vídeo Eu vou tá ensinando A vocês aí A estarem baixando Instalando E configurando O UOL da CIT Que é o Beleza? Show de bola Então agora Eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui Usar minha ferramenta Eu posso vir aqui Usar minha ferramenta De zoom Tá? Pra mexer Nas minhas faixas E eu posso tá Fazendo o que? Cortando Aqui, tá? Ó Eu posso tá Vindo aqui Nessa minha Primeira faixa E eu posso tá Movimentando ela Tá? Deixa eu dar um Um parar aqui Pra eu conseguir Movimentar ela Show de bola Aí eu posso Eu posso botar ela Um pouco depois Se eu quiser E deixar o áudio Desde o início Aí eu vou aumentando Aqui com a minha Ferramenta de zoom Pra mim poder Trabalhar aqui Nas faixas Beleza? Aí eu vou fazer O que agora? Eu vou pegar aqui A minha ferramenta De seleção Vou selecionar Mais ou menos Acho que Deixa eu ver aqui Daqui pra lá Tá bom Beleza? Daqui pra lá Tá bom E eu vou Apagar tudo Tá? Até o final Da música Beleza Show de bola Aí agora Eu vou fazer o que? Vou voltar aqui Na ferramenta De envelope Bom galera Aqui no início Eu vou fazer um fade Tá? Que nada mais é do que Ele vai Iniciar suave Bem suave Mais baixo Até chegar ao tom Desejado No caso Eu vou diminuindo Aqui ó E aí eu posso ir aumentando O resto E dá pra mim Ir mexendo nisso Daqui Da forma Que eu quiser Tá? E o final Mesma coisa Eu vou Diminuir Já pro finalzinho Eu vou Tá Dando Uma diminuída Legal Aqui Tá bom Então Eu inicio Mais leve Né Eu inicio Mais leve E vou aumentando Depois eu estabilizo Depois eu vou Diminuindo de novo Já mais pro finalzinho Vamos ver como é que ficou Fala aí galerinha Que curte o canal Meu nome é Eduardo Do canal EduDigas Gameplay E nesse vídeo Eu vou estar ensinando A vocês aí A estarem baixando Instalando E configurando O Aldacit Que é o nosso Editor de áudios Viu? Ficou bem bacana aí E agora A gente vai Ver aqui A diferença Entre Salvar o projeto E salvar Já o áudio Já para ser utilizado Em alguma plataforma Ou em algum programa Ainda de edição E tal Tá? É A gente vai vir aqui Em arquivo E se a gente quiser Salvar só o projeto A gente vem aqui E salvar Projeto Ctrl S Ele vai salvar o projeto Ou a gente escolhe Aonde salvar Salvar projeto Como E aí você vai Colocar ele E escolher um determinado Lugar específico Para salvar ele Se você botar em Salvar Projeto Tá? E dar um ok Ele vai te levar Para a pasta Do Aldacite E você vai dar um nome Para esse projeto Eu vou botar aqui Teste Tá? Vou botar aqui Simplesmente Teste E eu vou Vim aqui E vou Salvar Beleza? Salvei o meu projeto A minha edição Até esse momento Tá ok? Agora Eu vou estar fazendo O que aqui? Agora eu vou estar Salvando já De fato O arquivo Que eu quero Utilizar Tá galera? É Vou vir em arquivos Vou vir aqui em Exportar Audio como Tá? Exportar Audio como Aí eu vou escolher Aqui O formato Tá? Eu posso estar escolhendo O MP3 Como é o que está aqui Tá ok? Escolher aqui Como eu quero que ele fique Tá? Se eu quero que ele fique Estéreo Mono É A frequência Se o bit Eu quero ele Em predefinição Variável Médio Ou constante Eu gosto de constante A qualidade Pra MP3 Eu acho que 192 é mais Do que o suficiente Mas você consegue Botar até 320 Tá? Isso vai pesar mais O seu áudio Obviamente Beleza? E basicamente Nessa parte É isso E ele vai te dar Um local aqui De instalação Tá? Aonde que isso vai ficar Vai ficar dentro da pasta Audacity Ou você pode Botar ele aí Em outro Em outro lugar Como uma área De trabalho Beleza? Senão ele vai estar Aqui dentro de Eduardo Andrave Documento Tal Eu vou colocar ele aqui Dentro Eu vou botar ele aqui Vou deixar ele onde ele está Mesmo Não tem problema nenhum Tá? Show de bola Eu vou exportar Beleza? Exportei como MP3 Agora eu vou exportar ele Como Outro formato Tá? Exportar Eu venho aqui Deixo como eu quero Escolho o formato Tá? É... Esse formato aqui Ele é um formato Melhor para edições Deixa eu achar aqui Para vocês A esse aqui Beleza? Ele é melhor para você Utilizar ele em programas Como você vai levar para um Sony Vegas Vai levar para algum outro É... Programa desse tipo Esse formato aqui Ele é melhor para você utilizar E aí você vai ter que estar fazendo Aqui a escolha aqui Tá? Eu recomendo vocês escolherem Deixa eu ver aqui Deixa eu ver onde está 30... 64... Você pode escolher 32 bits Float Ou 64 bits float Ah... Aí é com vocês Eu vou escolher o 32 mesmo Tá? E vou estar exportando Show de bola No meu caso Eu já posso estar fechando aqui o programa Porque já vai estar salvo aqui, ó No local Aonde eu Coloquei, né? Tá aqui, ó Eu salvei Um como teste Esse aqui está no formato de MP3 Né? Esse aqui de cima Está no formato de MP3 Esse aqui está no formato de Wave E esse aqui é o meu projeto Tá? Esse aqui é o meu projeto Tá? Então vamos lá No MP3 Vamos escutar Fala aí, galerinha Show de bola Show de bola E esse aqui é o projeto O projeto é bem simples Tá, galera? Se eu quiser abrir aqui o programa de novo Tá? Ele vai vir zerado Eu venho aqui em arquivo E eu venho aqui que eu quero importar Tá? E aí eu vou ter que... Eu vou achar o meu projeto Tá? Ou eu boto... Eu posso botar aqui no caso Pra... É... Abrir, né? E aí eu vou escolher o meu projeto No meu caso O meu projeto Ele está dentro de... Se eu não me engano É a área de trabalho Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui Esse computador Isso Deixa eu colocar o C Usuários Eduardo Documentos Não, 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 não Deixa eu voltar Cadê, cadê? Ah, OneDrive Documentos Audacity E está aqui O meu projeto Deixa eu trocar aqui Eu acho o meu projeto E boto ele pra abrir Beleza? Tá aí Bem simples Tá? Por isso que tem as diferenças De salvar o projeto Que é isso Pra gente poder estar Continuando mexendo E salvar O arquivo No modo que a gente já quer utilizar Beleza? Galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Tá? É... Foi um tutorial bem simples Tá? É... É o básico Mas aí já vai ajudar Muito vocês aí A estar editando Ou... Conseguindo colocar Sobrepor um áudio A outro Né? E coisa do gênero Pra vocês usarem aí Nas gravações de vocês Beleza? Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Chama lá no Discord E é isso aí Galerinha Fui! Então... Obrigado.